Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o José da Comunicação e hoje eu tô aqui com o Rosil. Tudo bem, Rosil? Gente, beleza, José? É um prazer estar aqui, cara. Eu queria ter um convite. Lançando coisa nova, né? Preparando. A gente vai falar daqui a pouquinho, muita coisa nova. Queria começar, Rosil, perguntando pra você como é que você começou a tocar, como é que a música chegou até você e especialmente o pagode, né? Como é que foi isso? Então, sabe que a necessidade faz o sapo pular, né? Na realidade, eu era feirante, trabalhava na feira com meu pai, desde moleque, desde pequenininho. E sabe que, cara, você precisa... eu preciso fazer alguma coisa. E tava assim, perspectiva de futuro, sabe? Assim, as comunidades que a gente... de onde eu vim... Qual a comunidade que eu... Eu sempre... assim, eu digo que a comunidade... Eu morei na abolição, mas porém, na abolição, ela tem um lado que muitas pessoas não conhecem. Por exemplo, onde eu morava era um quartinho com banheiro do lado de fora, Sabe? Eu não tenho, assim, a menor vergonha de dizer isso, porque lá também eu era muito feliz. Logicamente que hoje eu tenho, pô, minha família construída, sabe? Eu tenho... eu sou muito feliz hoje, pô, hoje eu moro em um outro lugar que eu nunca sonhei morar, por exemplo. Mas eu vim de lá, eu fiz um... sabe? Eu fiz um... a minha base foi ali. Então ali era muito difícil de alguém crescer e vencer. Sabe? Graças a Deus eu tô aqui, cara. Por exemplo, eu tô aqui na UBC, cara. A maior sociedade de direito cultural do Brasil, né? E eu tô aqui, dando entrevista, falando das minhas coisas, falando do meu som. Quer dizer, eu me sinto um cara vitorioso pra caramba. Só de ter chegado até aqui. Mas como é que você... Por que o pagode? Como é que você conheceu esse estilo através de algum parente? Sim, meu pai... Na rua... Meu pai era intérprete e compositor da Padre Miguel, de Padre Miguel, da escola Padre Miguel. Ah, de Sambirredo. De Sambirredo. Tinha um bloco também e fotos de meu pai no palco cantando e eu pequenininho, de toca, pá. Dez anos você já participava? Não, bem antes, bem antes. Dez anos. Antes eu já participava com meu pai. Trabalhava na feira, acordava às três horas da manhã e depois ia até... quase não dormia. Meu pai me levando, desde moleque. Sabe? Então assim, a música é um lance natural, sabe? De eu trabalhar com música. E aí com 20 anos você teve a sua primeira música gravada. Foi, exatamente. E aí eu queria saber que música era essa. Você pode mostrar um pouco o trecho dela. Assim, minha primeira música gravada foi com o Riquinho, o falecido Riquinho, compositor, que era inclusive da OBC. E assim, foi a música que o grupo Pirraça gravou. Não posso negar que você me pegou, tocou demais. Um crime envolvente foi tão diferente. E revelou, é... Por aí. Qual o nome dessa música? Ih, cara, agora tu me pegou. Simples engano, simples engano. Música simples engano. Grupo Raça. Grupo Raça também gravou, mas assim, a primeira gravação foi do Pirraça. Grupo Pirraça. Pirraça. Grupo Pirraça, é. Você já teve músicas gravadas por Sorriso Maroto, Nosso Sentimento, Tomando Pagode, Morenos. Eu queria saber se você pudesse dar uma dica, porque tem muita gente que está aqui procurar a OBC, como é que eu faço para algum cantor conhecer a minha composição? Se eu pudesse dar uma dica, o que você falaria para esse compositor que está começando, com esse sonho de ser gravado? É assim, pois é, José. No início da nossa carreira, imagina quantas portas fechadas eu peguei. Imagina quantas portas fechadas o Delcio, por exemplo, pegou com outros compositores maravilhosos. Eu não estou nem querendo me colocar no patamar dos caras, mas assim, os caras enfrentaram barreiras também. O problema de hoje, que eu sinto, ontem eu estava conversando com um compositor também, e ele falou, pô cara, tu tem vontade de desistir, porque eu não tenho muita oportunidade. Caramba, mas, sabe, para você estar aqui, você teve algumas portas fechadas. Você conseguiu. Então, a dica que eu deixo, cara, é continuar. Está triste? Escreve. Coisas tristes. Escreva coisas tristes, porque foi uma dessas coisas tristes que eu gravei, que eu escrevi, que me sustentou durante um bom tempo. Então, cara, se você está triste, se você está feliz para caramba, escreve também. É só continuar escrevendo que uma hora vai chegar. A porta vai se abrir. Mas tem algum pulo do gato na hora de você se aproximar de um artista para poder, poxa, que minha música, tem algum diferencial nesse processo? Eu acho que o diferencial é a tua música, cara. Se a tua música for boa... A sua composição. Cara, não tem jeito. As pessoas vão tentar te parar um tempo, mas a tua música é tão boa que não vai conseguir. Entendeu? Então, você continua escrevendo. É muito bom você ouvir também. Ouvir o que está rolando no mercado, sabe? E, às vezes, escrever diferente do que está rolando no mercado. Ficar atento ao que está acontecendo. Ficar atento ao que está acontecendo. Está mudando. Vai lá, dá uma mudada também, porém não perca a tua essência, sabe? Eu sempre falo que eu sempre escrevo o cotidiano. Eu levanto, abro a porta. Pô, conheci um irmão, conheci outro, conheci você. Eu escrevo o cotidiano, sabe? Então, o cotidiano, ele pega mais do que, de repente, se eu falar, ó, um relacionamento que não deu certo. De repente, tem tantas pessoas vivendo um relacionamento bacana que não vai comprar essa ideia. Então, se você generaliza, se você consegue globalizar a tua ideia, eu acho que fica muito mais fácil da pessoa comprar. Você vai se identificar com a tua mensagem. Exatamente. Você consegue juntar onde você quer. Entendeu? Teve alguma interpretação, e estou falando só do compositor, tá? Que te marcou mais? Algumas que foi sucesso? Eu vi que o Sonho do Maroto gravou algumas músicas suas. Verdade. Teve alguma que marcou, assim? Sim. Não foi pelo sucesso, mas pelo momento em que ela foi lançada. Uma ou duas, tá? Cara, assim, eu vou te ser bem sincero. Eu tenho uma música que eu fiz, cara, com o Claudemir, que é um dos maiores compositores do Brasil, do nosso segmento. Claudemir, cara, que o nome da música é S.O.S. Eu vou te falar, eu tenho orgulho de quando os compositores, quando os artistas gravam a minha música. Cara, porém, eu tenho um carinho tão especial por essa música, porque foi no momento... Cara, eu escrevi essa música há mais de dez anos atrás, e parece que eu escrevi ontem, quando a gente está num momento político muito complicado, sobretudo de segurança pública, né? Então eu escrevi, posso cantar? Com certeza. É. S.O.S. S.O.S. Então, de repente, uma voz é S.O.S. Se parece que alguém tá cobrando, tem gente pagando o que deve, mais um malandro deitado no chão. S.O.S. 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 O.S. S.O.S. 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 Imagina, cara Ó, tenho um convite pra você Pra você ser vocalista de um grupo Pô, mas não é só isso Ele quer te dar uma casa Com tudo pra você Com compras, com tudo Aí eu fui, conheci o Alexandre Que hoje é empresário da Ludmilla Empresário da Ludmilla, do Molejo E tantos outros bochechas E falou, Rosil, pô, eu quero O Biravaí, que era um produtor Que é um produtor famoso Um abraço, o Biravaí Ele falou, pô, cara, eu conheço um pretinho Ele é muito feio, mas ele canta muito bem Ele falou, bora lixar Aí eu fui lá, fiz esse Fiz um teste rápido lá, passei no teste E foi uma benção Porque a partir dali a vida mudou Completamente Conheci o Tenta Samba ali em 1999 E em 2000 a gente já tava gravando O nosso primeiro CD Que foi o maior barato E antes disso também participou Eu já cantei funk, inclusive Cantei funk E nessa época eu tava no grupo Pai Bola Foi a maior choradeira também Quando eu saí Eu tenho que sair e receber uma proposta maravilhosa Mas a minha história começou No Tenta Samba dessa forma Eu queria te pedir Pra cantar mais um trechinho De uma música Que é a composição sua E fez muito sucesso Com Sorriso Maroto Sim Já era Já era, claro Já era Pessoal que tá lá Em casa Querendo Então vamos lá Já era Quero mandar um beijo pro Bruno Meu amigo Meu irmão Bruno, tamo junto Meu parceiro Que Deus abençoe você Nessa tua volta Faça muito show Seja muito feliz O Bruno é um amor de pessoa Merece todo o sucesso Não só o Bruno Mas todos os meninos De sorriso Eu fui muito feliz Quando eu escrevi essa música Fiquei mais feliz ainda Quando o Bruno me ligou E falou que ia gravar Aí eu escrevi assim Já era O nosso amor Já era Se acabou E o jeito Pra tanta dor É dar tempo ao tempo E agora Que estou aqui Perdido Não vou mentir Silêncio Quero chorar Eu tenho que desabafar E quem sabe assim Você não se arrepende Desabafar Meu Deus do céu O que houve entre a gente Doeu Doeu Acordar sem o teu corpo Junto ao meu Despreza o amor de um cara Como eu Que hoje chora por você Que me esqueceu Eu não doeu 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 Agordar sem o teu corpo Junto ao meu Despreza o amor de um cara Como eu Que hoje chora por você Que hoje chora por você Que me esqueceu Vira Aê Não tem como Não ser emocionalidade Daquele crush Oxa Que coisa linda Essa música aí Me levou Em lugares assim Que eu nunca imaginei Que eu como A melhor composição do Brasil No nosso segmento Pela FM Dia também, a rádio que eu tenho o maior carinho, o maior respeito FMDA FMDA é uma rádio muito importante hoje no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro mas no Brasil tem tantas rádios, a FMDA é top de linha mas tem a Rio, FM tem a Mania, tem a 97 tem muitas rádios agora bacanas sabe, assim o momento da música no Rio de Janeiro tá muito bacana, sabe, assim como você dá pra perceber eu tô com um amor por esse tempo, sabe porque, assim, eu acho que eu tenho um trunfo nas mãos que esse trunfo é uma música não é minha, vou gravar de um compositor maravilhoso um cara que tá na pista também há muito tempo, que é o Miltinho de São Paulo vai tá no seu IP? vai tá no meu IP, essa música é maravilhosa, daqui a pouco a gente vai cantar pois, e eu gravo esse mês ainda, né gravo, gravo em setembro, dia 11 e o dia 18 mas eu queria voltar um pouco pra sua história em 2008 você decidiu dar uma pausa na sua carreira no que se chama de segmento secular secular, é verdade e trabalhar com o gospel com música religiosa sim eu queria saber, primeiro como é que foi essa virada? você tinha a ver com alguma coisa pessoal da sua vida? com a sua relação com a religião? como é que foi esse movimento? cara, assim chegou um tempo em 2008 pra 2009 chegou esse tempo em que assim, eu não tava sentindo mais prazer em fazer o que eu estava fazendo sabe? eu queria sabe, assim eu busquei eu conheci pô, hoje minha esposa né pô, a gente conversando e aí, cara ela ia pra igreja domingo quarta e sexta aí eu falei beleza domingo, quarta e sexta no início do namoro no início domingo, quarta e sexta beleza quando ela decidiu ir pra igreja terça-feira o negão aqui, né ciumento eu falei o que que tá acontecendo? cheio de maldade, né pô, domingo quarta e sexta tá tudo certo agora na terça-feira tu vai também eu falei pô, eu vou contigo ela vem, vem comigo sim, vem comigo aí eu fui quando eu cheguei lá eu tive um encontro assim genuíno com o Espírito Santo e fiquei um tempo ainda tocando tocando, tocando eu sou evangélico eu sou evangélico e aí tive um encontro assim genuíno de verdade aí eu falei caramba, vou parar parei de compor incrível parei de compor e parei de produzir que eu era produtor também e parei de cantar mas nesse tempo, cara eu nunca tive tanta música gravada foi Deus me sustentando o tempo todo porque eu gravei gravei muita coisa eu vi que nesse segmento cósmico você teve Elane Martins o cantor Emerson porém gravou uma música sua e você ainda participou de trabalho junto com o Vaguinho já na fase cósmica do Vaguinho e o Red Danese então foi um bom momento bom momento produtivo pra caramba e assim como eu te falei eu falei por telefone, cara eu gastei muito pouco dinheiro eu era da DEC disc, né? eles me lançaram gravadora DEC gravadora DEC me lançou e lançou também me lançou no digital com era eu o Sorriso Maroto e o Revelação a gente ficava brigando ali com pouco orçamento mas a gente ficava brigando ali com os três eu vendi muito toque eu fui muito feliz me sustentou durante muito tempo toque de celular toque de celular sabe? então assim eu vendi muito muito mesmo sabe? que me sustentou foi um tempo muito bacana hoje assim eu mais maduro sabe? hoje eu posso te falar cara que assim eu tô preparado pra enfrentar não só o camarim mas o show e o pós-show também né? que foi muita gente junto barra assim apesar de eu nunca ter bebido nunca ter fumado entendeu? mas eu era mulherengo era né? e assim hoje eu tô preparado sabe? pra enfrentar como eu te falei tô que nem adolescente querendo gravar logo pra viver tudo aquilo de novo sabe? muito preparado é, desde o ano passado você vem você voltou a sua carreira só no pagode o segmento circular sim, sim verdade e tem preparado um novo trabalho aí eu queria chegamos nesse momento chegamos nesse momento pois é como é que tá essa preparação você já ao longo da entrevista já falou tá com muita garra muita garra pra tá reunindo um repertório exatamente esse processo então vou te falar sinceramente eu não tinha tanta vontade de gravar porque assim a minha carreira são muitos sucessos cara assim sabe? Mildemente falando tenta samba ele que me traz até aqui ele que me trouxe até aqui e a gente tem muito sucesso é muita coisa então tipo assim eu não quero gravar mais sabe? eu falei eu não quero gravar mais eu vou ficar investindo até que o Raul que é o produtor do meu trabalho novo vamos gravar lá no prateado o Raul é o produtor me convidou pra fazer um coro de um CD que ele tava produzindo eu esqueci o nome do grupo agora isso agora? agora isso agora eu tinha voltado a fazer show tava fazendo show normal né eu e minha esposa nós publicamos um vídeo agora eu voltei eu queria fazer três shows por mês queria fazer uma roda de samba no Rio uma em São Paulo e outra em Porto Alegre mas quando eu divulguei aí todo mundo querendo comprar show comprar show eu falei caramba agora tem que ficar sério né e a gente chegou até aqui hoje escolhendo um repertório bacana conheci fui no estúdio do prateado aí veio aquela vontade de gravar de novo fazer um coro de repente tava empolgado imaginando coisas o meu time me apresentou uma música maravilhosa eu tenho música pra caramba eu falei cara essa aqui eu vou gravar e separei a música dele pra gravar e agora a gente tá aqui a partir do dia 11 ou do dia 18 eu gravo o meu novo EP sabe vou te garantir que tá maravilhoso cara assim tá maravilhoso eu tô muito empolgado esse processo é gostoso é muito gostoso porque toda hora tu imagina cara toda hora chega chega músicas pra mim toda hora eu falei gente por favor o repertório tá fechado vou até falar aqui gente o repertório tá fechado não é porque eu não quero ouvir mas é porque o repertório tá fechado ó o compositor tem um monte de compositor falando o compositor que querendo também pois é então o repertório tá fechado assim mas assim eu vou gravar como eu vou gravar um EP 4 ou 5 músicas que a gente tá vendo ainda né então como é que você escolheu esse formato de EP tem a ver com com o momento da da indústria sim sim é simplesmente por isso pelo momento da da indústria porque se você grava um CD você aplica mais verba nisso né mais custoso mais custoso porém quando vai tocar toca duas ou três músicas entendeu no máximo que toca assim de um trabalho então a gente decidiu canalizar tudo que o que sobrar dessa produção investir na divulgação sabe e a gente deu um passo assim agora eu e a família nós demos um passo porque a vida inteira eu tive um escritório sabe vendendo show vendendo mesmo mas eu acho que quando você não é prioridade no teu barato você precisa fazer alguma coisa eu era um dos escritórios um dos melhores escritórios do Brasil posso até falar aqui o Malagueta cara que eu amo amo o Malagueta o Malagueta é um escritório forte e sério eu sempre falo com ele cara é um dos caras um dos melhores caras que eu trabalhei até hoje mas eu senti essa necessidade de pegar nas mãos sabe eu acho que eu merecia isso o seu momento é uma frustrada sim pois é eu estou mais seguro e ele tem muita parte nisso também entendeu ele e tantas outras pessoas passadas pela minha vida como empresário então assim chegou nesse momento para você ver como é que está a minha vida eu estou tomando conta disso né eu estou tomando conta da minha carreira junto com a minha esposa que os meus filhos trabalham com com design e tudo mais com banner e assim eu estou muito focado nisso sabe eu não tenho espaço para eu não fico de bobeira não eu estou sempre olhando para o mercado falando vamos atacar ali vamos atacar nesse estado vamos impulsionar para esse estado sabe eu estou muito focado é o Brasil inteiro né cara é o Brasil inteiro é o Brasil o Rio de Janeiro já é grande para a gente trabalhar eu creio muito nisso porém cara assim o mercado que sempre me abraçou nos abraçou o Brasil do Tenta Samba me abraça minha carreira solo BH Porto Alegre Curitiba Floripa entendeu nós vamos agora para para o Nordeste também a gente vai para o Nordeste em novembro fazer algumas coisas no Nordeste em outubro a gente está em Vitória estamos em alguns lugares por aí sabe então é assim é bem bem bacana o que eu olho para o mercado eu chego uma coisa muito bacana eu queria te pedir agora se a gente pode ouvir algum texto de coisa nova coisa nova claro ninguém está pedindo dói sim dói sim vou te falar cara dói sim vou te falar que nem me lembro dói sim ouvir da sua boca que já não existe amor essa música é linda cara mim e do Miranda essa música é linda eu sinceramente não sei nem mais tocar mas essa música também eu gravei no meu terceiro CD que foi uma benção muito boa tocou pra caramba essa música ó quem pediu dói sim vou ficar devendo mas depois eu acompanho vou mandar pra UBC pra gente dar esse leme e tem coisa nova agora tem coisa nova essa música o nome da música é Tua Cara música do Miltinho que eu vou gravar agora Miltinho cara aqui aonde você estiver meu irmão um beijo pra você um compositor maravilhoso fica perto de você é bom pra mim para de pensar que vai ter fim diz quem é o amor da sua vida eu não sei por que ainda duvido e mesmo sem saber eu tô aqui para de chorar olha pra mim diz que vai ficar dormindo aqui do meu lado pro resto da vida quero ser teu namorado além de ser teu namorado pai de uma menina linda de morrer tua cara e ainda vai lembrar você em tudo e assim o nosso doce lar a vida de casal levar vencer sempre na prosperidade ter como regra lealdade assim Deus vai pôr a mão nessa união sempre vai estar abençoando a gente sempre vai abençoar a gente então para de medo e diz que sente o plano que Deus reservou pra gente reservou pra gente abençoar a gente sempre vai abençoar a gente então para de medo e diz que sente o plano que Deus reservou pra gente fica perto de você é bom pra mim para de pensar que vai ter fim diz quem é o amor da sua vida eu não sei por que ainda duvido e mesmo sem saber eu tô aqui para de chorar olha pra mim diz que vai ficar dormindo aqui do meu lado pro resto da vida quero ser teu namorado além de ser teu namorado pai de uma menina linda de morrer tua cara e ainda vai lembrar você em tudo e assim o nosso doce lar a vida de casal levar vencer sempre na prosperidade ter mas a regra é lealdade assim Deus vai pôr a mão nessa união e sempre vai estar abençoando a gente sempre vai abençoar a gente então para de medo e diz que sente o plano que Deus reservou pra gente reservou pra gente abençoar a gente sempre vai abençoar a gente então para de medo e diz que sente o plano que Deus reservou pra gente tua cara ô meu tio exclusividade exclusiva em primeira mão cara olha só é tem mais um pedido tem mais um pedido pode ser a última a última difícil resposta difícil resposta difícil resposta a música que eu tive o prazer de ter feito com o Aldemir e Charles Bonfim sua boca desmente o que diz seu olhar olhar disfarça um desejo se quer me beijar porque sabe lá do meu querer vai entender o amor o que fazer desse meu coração te encontro perdida desvendo você você me perco contigo em tanto prazer porque quer se dar sem se render por medo da paixão posso entender esse seu coração quase parado cansou de perder se o corpo arde é preciso ceder ceder coisas da carne que esconde intenção gozo calado em total proporção Deus tá difícil encontrar resposta quando alguém que a gente gosta sente medo de amar de novo de novo Deus Deus mostra a ela que não tem jeito que nós somos um par perfeito fomos feitos um pro outro isso é exposto alô família já tô quase lá já levando o sombano mas eu queria muito agradecer sua presença aqui pra gente conversando com a gente muita sorte nesse novo projeto novo caminho e que venham muitos novos sucessos pra você pra nossa música também verdade de verdade você sabe que quando eu recebi o convite pra estar aqui com vocês eu tive isso como um pontapé inicial de tudo que está por vir a partir de setembro você me tem que falar com a minha esposa que a gente merecia um algo especial de pessoas importantes pra mim eu olho pra OBC e não é rasgação de seda até porque a gente não precisa disso porque a sociedade se você quiser você sai né mas você eu sou tão bem tratado aqui eu sou tão bem tratado de verdade que eu me emociono porque no momento em que ninguém acreditava sabe vocês acreditaram em mim e eu quero muito agradecer toda a direção sabe toda a direção Marcelo Fábio mas eu quero mandar um beijo especial pro meu parceiro Márcio Márcio é meu parceiro de muito tempo gerente do nosso atendimento gerente do atendimento aqui o Márcio cara eu amo você obrigado por tudo por tudo que você me proporciona obrigado pelo teu olhar pelo teu carinho pelo teu abraço não só comigo mas com toda a minha família Márcio aí tamo juntos eu quero também dizer que o meu contrato de exclusividade com a DEC acabou então por favor editoras tô aí se quiser contratar o pretinho tamo aí tô aberto pra negócio tô aberto tô pra jogo mais uma vez obrigado Rosil sucesso muito obrigado cara valeu e até a próxima pessoal com mais uma live aqui vocês acompanhando a gente valeu tamo junto tchau tchau